O terceiro ano na categoria, já estava na hora de ganhar essa primeira vitória. A gente bateu na traga algumas vezes, mas acho que esse ano a gente está tendo muito mais performance que a gente teve nos outros anos. Acho que está encaixando as coisas, a gente está chegando mais confiante na pista. A gente teve a pista em todas as condições, começou molhado, foi secando, pit stop, safety car. E em todas elas a gente conseguiu se dar bem, a estratégia foi perfeita da equipe. Foi um pouco de um risco, porque o Júlio Campos estava rápido também de pneu de chuva, mas acabou dando sucesso saindo na frente dele no pit stop. E o resultado na pista, o carro está muito rápido, em todas as condições que a gente enfrentou hoje. Então eu estou bem confiante que a gente tenha um carro para brigar pelo campeonato.